Fernando está muito perto de realizar um sonho, começar pela primeira vez uma partida oficial como titular do Rio Branco. A oportunidade surgiu e eu estou preparado, graças a Deus tenho que aproveitar bastante a chance, mas a gente treina todo dia com a esperança de isso acontecer. O jovem goleiro acabou de subir para o profissional. Como o Walter não permaneceu no time, ele começou os amistosos contra Tupi e Real Noroeste como titular. E o técnico Eric já confirmou. Fernando começa jogando na estreia da Copa Espírito Santo contra o Geo neste domingo. O Fernando é um goleiro que tem muitas qualidades, um goleiro grande, que sai bem do gol, um goleiro rápido embaixo da trave. Trabalha bem com os pés também, ele consegue dar sequência nas jogadas quando a gente sofre alguma pressão e ele é bem tranquilo para a idade. O Rio Branco ainda tenta trazer outro goleiro mais experiente para fechar o grupo da Copa Espírito Santo. Se ele vier, Fernando deve viajar com a equipe Sub-20 para a Taça BH a partir de 15 de agosto. Agora, se ninguém for contratado, o jovem goleiro deve seguir como o titular da camisa 1. É claro que a gente está à procura de um goleiro mais experiente até para passar isso para ele e para os outros goleiros que a gente tem, mas a confiança no Fernando é total, independente de chegar a outro goleiro ou não. Cara, eu estava falando isso com meu pai ontem, né? Pai, eu não sei o que é melhor para mim, se eu vou para a Taça ou se eu fico aqui, mas ele falou, não, cabeça boa, filho. E eu falei para ele, pô, pai, eu estou com a cabeça muito boa porque eu entreguei na mão de Deus e com certeza ele sabe o que vai ser melhor para mim. Mas se Fernando está pronto para a estreia, o mesmo não se pode dizer do desempenho do time na pré-temporada. O Rio Branco ainda precisa trabalhar muito para receber um 10 do professor. Acabei de dar ali uma nota 6,8 para a gente, a gente ainda está um pouquinho aquém do que a gente quer, mas isso é perfeitamente normal porque o nosso pico é lá no final da competição, a gente espera estar lá no final. Então a gente vai começar com um bom padrão, vamos começar com uma boa equipe, porém essa equipe tem muito a desenvolver durante o campeonato. E para ganhar uma boa nota da exigente torcida capa preta, Fernando sabe que vai enfrentar muita cobrança pela frente. Com certeza, é uma cobrança muito boa, espero poder responder a altura, corresponder dentro de campo para essa torcida maravilhosa e gostaria de contar com o apoio deles também.